José Luís Peixoto Ainda que tu estejas aí Ainda que tu estejas aí E tu estejas aí e eu esteja aqui Estaremos sempre no mesmo sítio Se fecharmos os olhos Serás sempre tu E tu Que me ensinarás a nadar Seremos sempre nós Sob o sol mormo de julho E o véu ténu do nosso silêncio Será sempre o teu E o teu e o meu sorriso A cair e a gritar de alegria Ao mergulhar na água Ao procurar um abraço que não precisa de ser dado Serão sempre os teus E os teus e os meus cabelos molhados Na respiração suave das parreiras Sempre As tuas E as tuas e as minhas mãos Que não precisam de se dar Para se sentir Ainda que tu estejas aí E tu estejas aí E eu esteja aqui Estaremos sempre juntos Nesta tarde sol de julho A nadarmos Sob o planar sereno dos pombos No tanque pouco fundo Da nossa horta Sempre No tanque fresco da horta Que construíram para nós Para que na vida pudéssemos ser Mana e mana E mano Sempre Sempre Tchau